Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Rodriguinho Feitosa Bom gente, nesse vídeo eu estou aqui em Maceió por causa do São João, né? E eu estou aqui em cima do Rover enquanto as meninas estão ali na fogueira E é muito legal E é isso aí Daqui a pouco eu filmo mais pra vocês Primeiramente a gente aperta no botão vermelho como vocês podem ver Depois vai aparecer essa tela, aí você vai e clica no sininho como você pode estar vendo E aí, depois vai aparecer essa mensagem E aí, você vai apertar em ativar E aí, você vai apertar 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 E aí, você vaianter E aí Se inscreva no canal. 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 E aí E aí